E vai caminhando, vai caminhando Vai caminhando, calafúria tá passando Aqui é esquema trio parceiro, esquema trio elétrico Vai caminhando, calafúria tá passando E vai caminhando Deteste 20, um abraço boca, Dani e Gustavo, tamo junto hein E vai caminhando, vai caminhando E vai caminhando, olha o swing Eu levei ela pro cafofo, só pra fazer mãozinho Ela respondeu pra mim DJ Bateia Eu levei ela pro cafofo, só pra fazer mãozinho Ela respondeu pra mim Vem! Apaga a luz e não, olha só que a pica Apaga a luz Apaga a luz e não, olha só que a pica Marque o som, tamo junto hein Vá, 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 vá Apagou a luz, apagou a luz Apagou a luz, apagou a luz Psico som Galera da liberdade, tamo junto hein Apagou a luz, apagou a luz Coroa da nascimento, exato Vambora, vambora Capitão Júlio, tamo junto Apagou a luz, apagou a luz Apagou a luz Olha o swing